Olá minha gente bonita, Padre Marcos, nessa sexta-feira com você, vamos começar assim ó, já o programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó coração divino de Jesus, coração aberto pela lança do soldado, derramai Senhor sobre mim o teu sangue que cura, que liberta, que restaura, lavai Senhor, lavai a mim, meu organismo físico, lavai Senhor com teu sangue redentor, que venceu a morte, a minha família, lava Senhor a minha casa, lavai Senhor os matrimônios, toda a peste, tudo aquilo que foi inundado nos matrimônios, pelo seu santo sangue, do seu coração sagrado, lavai e purificai Senhor, restaurando aquilo que os casais prometeram, diante do altar, diante de ti Senhor, sim Senhor com teu sangue, lavai Senhor as crianças, os jovens, quebrando toda a contaminação, tudo aquilo que lesa, tudo aquilo que afasta, ó sagrado coração, lavai os doentes, e aqui Senhor eu coloco de uma maneira especial estes que estão sendo colocados agora, que pelo seu santo sangue sagrado, que sai Senhor do seu sagrado coração, lavai e visitai agora todos os doentes. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Mãe, dai-me a sua bênção, Mãe. Amém, Mãe, que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Ô minha gente bonita, olha aqui ó, nossa igreja hoje está em festa, hein? Nós cristãos católicos, estamos celebrando hoje a festividade do sagrado coração de Jesus, sagrado coração de Jesus, hein? Olha aí coisa linda, é minha gente, então por isso vamos aqui ó, fazer esse programa ser tudo para a honra e glória dele, tá bom? Ó, quero a sua participação, aliás, espera aí, o telefone tá aí, vai aparecer já, você vai digitar as suas intenções, tá? O padre vai ler aqui, nós vamos rezar juntos, tá lá ó, 9504. 95045 1370, tá ok? 95045 1370, digita as suas intenções, meu padre vai ler agora aqui com vocês, tá bom? Para a gente rezar juntos. Inclina um pouquinho a sua cabeça, vou orar por você hoje na festividade do sagrado coração de Jesus. Inclina um pouquinho a sua cabeça, faz o sinal da cruz junto com o padre, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Senhor, pelo seu sagrado coração, que foi aberto o Senhor pela lança, que agora derrama o Senhor sangue e água, são os sacramentos da tua igreja. Ó fonte divina, que pelo poder do teu sangue Jesus, toda ansiedade, toda depressão, todo espírito o Senhor acabrunhado, todo aquilo que contaminou esta alma bendita, pelo poder do teu sangue, ó Deus divino, seja agora aniquilada toda obra das trevas, toda contaminação espiritual, seja agora Senhor anulado pelo poder do teu sangue, que vive e reina como fonte de vida para todos nós. Ó sangue de Cristo, lavai e purificai todo o passado deste meu irmão, desta minha irmã, lugares onde não deveria ter ido, toda contaminação, consagrações feitas, estão agora eliminados pelo poder do teu sangue Jesus. Caia todas as cadeias, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que enterra e esconde, seja agora anulado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta a cabeça junto com o Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. É isso aí. Olha aqui, sabe que quando eu tinha 25 anos de idade, eu, Padre Marcos, faz um tempinho já, né, surgiu a Rede Vida de televisão, é isso mesmo. A Rede Vida é o canal da família por sua inspiração cristã, por seus compromissos morais e éticos, isso é muito importante, por sua vocação para o serviço, a valorização humana e social. Consagrada a Nossa Senhora em Fátima e confirmada a dedicação no Santuário Nacional de Aparecida, a Rede Vida nasceu em 20 de junho de 1995. O projeto foi iniciativa de um leigo católico, o jornalista João Monteiro de Barros, filho. A ideia recebeu a adesão do então arcebispo de Botucatu, Dom Antônio Maria Mucciolo e de Dom Luciano Mendes de Almeida, olha aí, gente. Então, arcebispo lá de Mariana, né? Com o apoio de dioceses, paróquias, congregações, com o auxílio de leigos engajados, surgiu o EMBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, o órgão sem finalidades lucrativas que operacionalizou a implantação da Rede Vida. A Rede Vida é o canal da família e a TV de boa notícia. Um compromisso com a formação e a informação, um espaço para as pastorais da igreja, os diversos movimentos religiosos e do diálogo ecumênico, gente, e interreligioso. Somos uma TV informativa e independente, uma TV que valoriza o esporte, a cultura, uma TV que, com a música, shows e entendimento, faz a vida diferente. A Rede Vida incentiva a solidariedade através do apoio e incentivo da participação comunitária em projetos, campanhas e ações da CNBB, cáritas de muitas outras organizações. Asegurar uma TV aberta, de qualidade e sem custos para a família brasileira é o nosso desafio. Fechou? Então, a Rede Vida, parabéns pelos 25 anos que ela está aí, ó, evangelizando muitas famílias e, ó, com muitas pessoas que já passaram aqui nos 25 anos atrás. E hoje, nós também estamos aqui para abrilhantar junto com você o Deus Todo-Poderoso. Amém? Tamo juntos? Olha aqui, ó, vamos ver aqui, tem pessoas aqui falando com o padre. Ô, padre Marcos, você não vai ler aqui, não? Vou ler agora. Vamos ver aqui o nosso povo aqui, já está entrando em contato com o padre. Olha aqui, ó. Padre Marcos, meu nome é Deise Rezende, peço sua bênção para mim. Deise, Deus abençoe você, minha linda, Deus abençoe sempre a tua vida, você já é uma abençoada. Minha mãe, Cida Perali, Dona Cida, Deus abençoe a senhora também, viu? E também as minhas primas Marli e Maria, e pelo fim da pandemia. Marli, Maria, Deus abençoe. É isso aí, somos da Penha, São Paulo, que Deus abençoe seu ministério. Muito obrigado, Deise. Hoje também a gente reza pelos sacerdotes. É, porque Jesus, ele acontece no nosso dia a dia, eucaristicamente falando, porque os padres impõem as mãos e trazem Jesus todo dia para a gente. Padre, absorve de todos os pecados em nome dele. Valeu, querida, Deus abençoe. Vamos ver aqui, ó, mais um rapidinho. Olá, Padre Marcos. Opa, peraí, deu um probleminha aqui. Aqui, agora. Olá, Padre Marcos, sua bênção, meu nome é Débora, peço oração ao meu filho Kaique. Muito bem, vamos rezar depois para o seu filho Kaique, viu, Débora? Obrigado pela sua participação, viu, minha linda? Agora, falar de um cara bacana, eu gostaria que ele pudesse... Por favor, filma o nosso querido. Hey, man, mostra o aniversariante aí, ó. Parabéns, Deus abençoe. Olha quem está fazendo aniversário. Barba, o que você me diz? Conta aí. Nota 10, o Sidão é um cara... Nota 10 para você, você é muito gente boa. Sidão, tem para ninguém não. Deus abençoe você, viu? Aí, povo brasileiro, põe aí nas suas orações, Sidão. Pai de família, gente muito bacana. O povo ama ele aqui, viu, Sidão? Então, estamos juntos aí, meu querido. Vamos ler mais aqui? Vamos ler ou dá tempo de rezar? Pode rezar. Vamos rezar? Vamos orar, gente? Olha, hoje a nossa igreja está em festa. Está em festa por quê? Porque Jesus... Por que Ele pediu para que fizesse essa festividade do sagrado coração dEle? Por quê? Eu vou explicar. Por tudo aquilo que o Senhor fez para a humanidade, existe alguns que machucam muito o coração do Senhor. Não necessariamente aqueles que nunca querem saber dEle. Mas o que machuca o coração de Deus somos nós, católicos, padres, bispos, religiosos, religiosos, que um dia comungamos, que a gente reza e nós não conseguimos ser fiéis ao Senhor. Isso machuca o coração do Senhor. Por isso, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero rezar aqui por você que está vivendo um problema seríssimo no teu matrimônio. Você já é casado ou conhece alguém que já foi casado na igreja e você fala, padre, nosso casamento acabou. Não acabou. Só acaba se você desistir. Venha junto com o padre e faz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu peço o auxílio da tua mãe Maria e pelo sangue derramado do seu coração. que sai água e sangue, misericordioso coração, Senhor, eu clamo por esse casamento, por esses casais que foram espetados com o veneno de Satanás. Sim, Senhor, eu clamo por eles como teu sacerdote. Hoje, na festa do teu sagrado coração, que este matrimônio seja restituído pela cura no coração desta mulher. Caia do seu coração toda decepção, tudo aquilo que foi amarrado em você, nos seus afetos, todos, toda dificuldade que você tem de perdoar. Sim, em nome de Jesus, o sangue de Cristo seja derramado sobre esse sacramento. O que Deus uniu, o homem não separe. Eu creio, Senhor. Põe a mão na sua aliança, pega a sua aliança, segura ela assim, ó. Essa aqui não é uma aliança de casado, é apenas um anel do padre. Põe na sua mão, fecha aqui, segura, junto com Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe esta união, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Olha só, gente. Agora um presentão nesses 25 anos, o CD dos 25 anos da Rede Vida. Dá uma olhadinha aí, ó. Rede Vida, 25 anos de história. Uma coletânea especial para você baixar gratuitamente pelas plataformas digitais. Acesse o site da Rede Vida. Comemore com a gente os 25 anos. Bacana, hein, minha gente? Não é legal? Olha só, além das músicas com o padre Juarez, tem a minha também. Faz-me de novo. Não, peraí, tem um trechinho do Faz-me de Novo aí, ó, para o povo escutar. Olha aí, Faz-me de Novo. Música do padre Marcos, hein? Quer ver? Escuta aí, ó. Ó, o Barba fica doido, ele dança essa música aqui. Precisa até segurar ele aqui. É, é uma das novidades também aí. Foi do meu mais recente trabalho. Já está em todas as... O quê? Apple Music, Spotify, Deezer. Olha só, o quê, Barba? Fala aí para o povo, vai. Apple Music, Spotify, Deezer. Olha aí, gente, está tudo ali, ó. Você pode baixar aí, ó. Tá? Como é que é? Apple Music, Spotify, Deezer. O quê? Achou a música? Se não, a gente já pula aí. Não está achando? Então, olha só, está me devendo essa, hein? O povo queria escutar a música do padre. Vamos ver, dá tempo de ver aqui o nosso povo? Dá? Vamos aqui, ó. Ô, meu povo bonito. Há uns 25 anos, tem música de várias pessoas aí. Quer ver? Vamos ver aqui, é padre Marcos. Oi, padre, sua bênção. Sou Mônica Rezende Alves, aqui de Jacareí. Padre, peço orações para minha família, que mora em Serranos. Serranos, é isso aí, né? Serranos, Minas Gerais. Ô, Mônica, obrigado pela sua participação, viu, querida? Deus abençoe você grandemente, tá? É. Colocaram minha música aí já? Show? É? Olha aí, escuta aí a música do padre, ó. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor. Show de bola, hein, gente? É. Está vendo? Está aí, ó. CDzinho, você pode baixar aí, ó. Tem essa música e muito mais para você e a sua família aí se divertir, né? Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Isso aí, ó. Mas agora, o padre falou tempos difíceis que a gente está vivendo. Mas vamos falar, então, de aquilo que está ajudando nesse tempo difícil. Paulinha, gente boa, príncipe do merchan. É. Gente, olha, o Paulinho até cantou uma bola aqui hoje, logo mais. O meu programa Tamo Junto, é. Era para ter sido ontem, mas por causa dessa festividade bacana dos 25 anos da Rede Vida de Televisão. Ontem nós tivemos o padre Marcelo, tivemos convidados com ele, estava o Dunga lá, etc. Eu não pude ir por forças maiores também da minha vida pessoal, né? Mas hoje o meu programa acontece oito e meia da noite, tá? E olha só, e hoje a gente, além do programa, né? Que a gente vai estar fazendo algumas homenagens dos 25 anos no programa. Hoje também é o Sagrado Coração de Jesus. Então o padre vai rezar um momentinho lá com vocês também no programa. Nós vamos pedir ao Sagrado Coração de Jesus por você. Então é imperdível, tá? Eu espero vocês logo mais às 20h30. Conta para todo mundo, hein? Todo mundo, ó, você também pode participar pelo meu Instagram, Padre Marcos Roberto Pires, oficial. Estou postando vários vídeos interessantes lá, falando muito sobre a minha história por trás da história do Elvis. Está muito legal. Facebook do padre, está tudo aí, tá bom? Fechou? O que mais, ô Barbá? Dá tempo para a gente rezar? Glória a Deus, hein? Bora! Gente, então, vamos aproveitar essa festividade. Já demos o início agora. Faz o sinal da cruz sobre você. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta a sua mão direita. Olha agora para o ambiente onde você está. E agora com fé, pode falar com autoridade. Em teu nome, Jesus, eu abençoo esta casa. Eliminando, Senhor, toda a contaminação, tudo aquilo que não deveria ter entrado nesse lugar, tudo aquilo que foi jogado nesse lugar. Pensamentos, por olhares, por maus desejos, estão todos desligados, porque o teu Espírito está sobre esta casa. Sim, Senhor, abençoe esse lugar. Abençoe a minha família, aliás, a família que o Senhor lhe confiou. Senhor, eu peço a libertação, principalmente para aqueles que mais estão sofridos. Sim, Senhor, eu creio firmemente, pelo poder do teu sangue redentor. E eu peço, Senhor, pela libertação do vício desse homem. Sim, o vício que vem amarrando a vida dele. Mesmo que não seja no meu tempo, sobre o meu olhar, eu já glorifico o teu nome, Jesus Nazareno. Pela libertação que o Senhor ocasiona sobre a vida desse meu ente querido. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sobre este Filho que o Senhor me confiou, Senhor. Senhor, principalmente este, que me traz maior preocupação. Senhor, pelo poder do teu nome, eu levanto as minhas mãos. E peço que o Senhor possa agora retirar todas as maldições que foram lançadas na vida deste Filho que o Senhor me confiou. Caiam por terra, tudo aquilo que foi feito no oculto, tudo aquilo que contaminou, rejeições, palavras, tudo, Senhor. Seja quebrado agora pelo poder do teu nome, Senhor. Cancelado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho, em nome de Jesus, você é abençoado. Você é bênção para mim e para todos desta casa. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha, você que está sofrendo com depressão, ou você conhece alguém que está sofrendo com essa doença terrível, não tenta falar nada para ela. Só ajude da seguinte maneira. Pega um papel, eu vou até lembrar rapidinho. Quando eu era uma criança, eu estava na terceira série, a professora me ensinou a aprender a tabuada, fazendo toda a tabuada. Dez vezes a do dois, dez vezes a do três, dez vezes a do quatro e assim até a do nove. Eu vou pedir um favor para você. Pega um papel, escreva dez vezes uma página, se for preciso, vai na outra. Eu sou uma benção. Eu sou uma benção. Eu sou uma benção. Eu sou amado. Deus me ama. Deus me ama. Dez vezes. Escreve. Fala, padre, mas que bobagem. Não é bobagem. Escreva. Até isso ser a fonte de Deus na tua vida. Amém. O padre vai dar a benção para você. Te espero hoje às oito e meia da noite. No programa, tamo junto. Conta para todo mundo, tá? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Virgem Mãe Maria, nossa Mãe, a benção deste Deus Todo-Poderoso. Toma posse. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Lava-me, purifica-me. Gente bonita, ó, fica em paz, fiquem com Deus e fiquem com Ele que já já vai estar entrando aqui, hein? Dá o Cid. Tá hoje assim todo escuro. Sabe por quê? Porque Ele quer que você acenda agora o teu coração diante de Deus. Amém? Tamo junto. Tchau, minha gente. E aqueles resistentes, a fé e a oração.